Olá pessoal, eu vim aqui deixar meu depoimento para falar sobre o produto do Wilker Costa, falar sobre o pacote dele de e-books PLR para revenda e eu gostaria de contar um pouco sobre a minha experiência. Então antes de conhecer esse método de revenda, eu estive procurando formas de poder ganhar uma renda consistente no marketing online. Na verdade eu até tentei criar o meu próprio produto, mas eu não tinha ideia de como criar. E também esparrava na falta de criatividade para fazer um produto promissor que eu pudesse criar o conteúdo e ter vendas recorrentes dele, uma renda consistente. E foi sem sucesso essa busca. Na verdade, quando eu estava quase desistindo, foi que eu encontrei esse método incrível do Wilker Costa. Posso dizer que os e-books de PLR para revenda que o Wilker Costa trabalha são produtos realmente de qualidade. Você pode fazer a revenda e o bom é que eu não preciso estar quebrando a cabeça para poder montar o meu próprio produto. Já com os e-books PLR prontos, eu só tenho o trabalho de fazer divulgação em plataformas de venda. E eu estou apenas no começo, mas já tenho alcançado resultados excelentes para quem é um mero iniciante. E o que eu mais gostei desse método é que você paga uma única vez e você tem 100% do lucro das suas vendas. E você não precisa, então, ter que repassar comissões aí para os seus afiliados. Então, muito bom, recomendo. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, a minha recomendação desse produto do Wilker Costa. Agradecer aqui o suporte que ele tem dado. Então, quero dizer aqui o meu muito obrigado ao Wilker Costa.